Gravando! Corta tudo! Corta tudo! Corta tudo! Eu errei aqui o Tom! Então... Corta! Acho que isso fica mais fácil! O que tem aí? Corta tudo! Eu entrei errado! Agora vai ser! Pega aí, eu ponho sua porta! Vamos lá? Fechando! De rosa! Você pode... Pera aí! Não tem potência não, né? Não apareceu o pé aqui! Está aparecendo a porta aqui, olha! Só uma diferença! Não, Marcia! Não, tá bom! É só um pouquinho aqui, pera aí! Cabeça! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Cabeça! Essa cabeça... Não, a cabeça dele ainda tá longe! É horrível pegar essa cabeça! A porta! Puxa mais pra cá um pouquinho, Marcia! Ai, tava boa aquela hora! Pera aí, gente! Não, mas essa não tá parecendo a porta, gente! Pera aí, deixa eu tirar!